Amigo ligado na Placar TV, por favor, deixa o seu like aqui no nosso canal pra que você cada vez mais tenha acesso ao nosso conteúdo rapidamente. Vamos bater a meta de 200 mil inscritos aqui na Placar TV, portanto, peço a ajuda de vocês aqui pra gente falar de um amasso, mas que ficou tímido por parte do Flamengo, em cima do Palmeiras, no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, na vitória por 2x0 do Flamengo no Maracanã, uma vitória maiúscula, que poderia ser do tamanho da torcida do Flamengo. Por que que eu falo isso? Basicamente, em 90, 100 minutos aí, contando os acréscimos de jogo, o Palmeiras simplesmente deu dois chutes, ou tentou dar dois chutes ao gol do Flamengo, os dois foram pra fora. Nenhum chute no alvo. Dois em 100 minutos, duas tentativas. O Rossi não fez nenhuma defesa. Ou seja, se esse é o resumo de 100 minutos de jogo em que o adversário não chutou no alvo e o Flamengo, de 20 tentativas, 5 vezes no alvo, ele fez dois gols, o Flamengo poderia, com essa estatística, vergonhosa por parte do Palmeiras, ter até jogado mais do que jogou ou vencido por mais. Repito, o 2x0 ficou barato pro Palmeiras e foi pouco pro Flamengo. Esse é um comentário elogioso ao torcedor do Flamengo. Elogioso àqueles que foram ao Maracanã e nos 100 minutos de tempo descorrido de partida, esses caras apoiaram o Flamengo incansavelmente e fizeram muito bem a parte deles e mereciam ter saído de lá com o placar mais elástico. Primeiro porque o Tite escalou o que hoje é o correto no Flamengo, colocou em campos melhores, não faz qualquer tipo de apologia a panelismo, como o Flamengo já teve e se deu mal muito por isso. Diferente do Palmeiras, que hoje, como eu brinco, aquela sigla CEP de Sociedade Esportiva Palmeiras, você pode trocar a palavra Palmeiras pela palavra panelismo, Sociedade Esportiva Panelismo. Porque o Abel fala A, B e C na entrevista coletiva em relação a dizer que alguns jogadores não são mais titulares ou vão perder as posições, ele vai lá e volta a escalar os caras. Casos do Richard Rios titular, do Rony, que ele citou nominalmente na entrevista, depois do jogo contra o Vitória, falando que Rony foi titular, Richard Rios é ou era titular, aí a bronca no final de semana do Gabriel Menino, que entra no jogo. Zé Rafael, muito mal. Veiga, muito mal. Continuam jogando. Felipe Anderson, tendo que se sacrificar para ser um ponta barra ala pela esquerda, mas ele não joga na posição em que ele se consagrou nos últimos cinco anos no futebol italiano. Gustavo Gomes, que entregou a paçoca no segundo gol da equipe para o Flamengo, que não tem nada a ver com isso. Um dia da castra, o caçador. Se o Andréas Pereira, em 2021, entrega praticamente a Libertadores nos pés do Davidson para consagrar o Palmeiras, dessa vez o Gustavo Gomes, praticamente com 2 a 0, entregou a vaga nas quartas de final para o Flamengo se consagrar no gol marcado pelo Luiz Araújo. O futebol é cíclico. As coisas giram. O que isso não pode ser é paternalista com atletas que, repito, no Flamengo, há duas, três temporadas, estavam atrapalhando o andamento dos vestiários, que perderam o rumo, que foram trabalhar em outros lugares ou até pararam de jogar. Outros perderam a posição. A renovação foi feita e com um técnico que, pelo menos neste momento no Flamengo, não dá nenhum tipo de sinal de privilégio. E no Palmeiras, as coisas têm acontecido assim inexplicávelmente em 2024. O treinador que pediu para muitos atletas não saírem, mas que na primeira opção negociou para sair do Palmeiras no ano passado. Jogadores que também desde o ano passado, coincidentemente, depois de propostas, o futebol simplesmente sumiu e ruiu. O próprio Gustavo Gomes é um deles, que hoje simplesmente também é um cara reserva na péssima e fraca seleção paraguaia, o que é o Macint, para um cara que até outro dia era uma unanimidade na América do Sul. Rafael Veiga, Zé Rafael, que depois da lomba algia nunca mais voltou a jogar futebol. Palmeiras também teve a lesão do Piqueires, o Estevam não jogou e o time é totalmente dependente de um adolescente, assim como foi no ano passado dependente de um outro adolescente que já nem mais no Palmeiras está, que é o Hendrik, para ser campeão brasileiro. E a toada tem sido essa, né? contratou um lateral direito que hoje não foi bem no jogo, mas que pode fazer uma outra função para jogar de um segundo volante e ter o melhor lateral do elenco disponível, que é o Mike, que depois entrou no final do jogo para tentar, sei lá o coitado, fazer o quê, assim como o Dudu, que perdeu a titularidade inexplicável para entrar o Richard Rios, que é um jogador completamente indolente, cuja cabeça dele só está na seleção colombiana, e se assim está, PT Saudações não precisa ficar no Palmeiras, que tente fazer negócio com um cara desse, como uma entrada completamente injustificável de Gabriel Menino, então essa salada que tem acontecido no Palmeiras, o torcedor do Flamengo já viu, e que hoje ele tem em campo até um Gerson, que era um cara que muita gente não queria nem que continuasse no Flamengo no final do ano passado, se renovar, com a chegada de um Dela Cruz, de um Eric Pulgar, própria Rascaeta, que não tem o mesmo ritmo de outrora, mas é um cara que quando pega na bola simplifica, se bem que pra mim o jogo passa hoje completamente por esse Dela Cruz, que é um monstro de jogador, Cebolinha até quando jogou no pouco do primeiro tempo estava fazendo uma baita bagunça no lado esquerdo ofensivo do Flamengo, lado direito da defesa do Palmeiras, Luiz Araújo entrou muito bem, né, o setor defensivo do Flamengo como eu brinco quando uma equipe ela joga hoje contra o ataque do Palmeiras, ela estava num resort, estava tranquilo, né, se no jogo contra o Fluminense eu falei que o Thiago Silva estava lá, parecia que estava na Bahia, tomando uma água de coco, curtindo uma porção de camarão e etc e tal, hoje estavam lá o Fabrício, o Léo Pereira, né, depois entrou o Léo Ortiz, o Varela e o Ayrton Lucas, estavam, nossa, hoje os caras estavam aqui, pezinho pra cima, estavam lá na piscina, na gávea, né, naquele solão que geralmente faz no verão o Carioca, olhando pro Corcovado, maravilhoso por ali, né, que o visual do Leblon é incrível, onde está a gávea, parecia que eles estavam ali no clube, porque o ataque do Palmeiras é estéreo, então quando você tem uma defesa que joga dessa forma e cujo meio campo é extremamente trabalhador, hoje com o Gerson, com o Della Cruz e com o Pulgar, e aí, não vou nem dizer que é uma cerejinha, porque é muito pouco, mas o cara é um, é um bombom daqueles caros europeus, né, cheio de chocolate importado e tudo mais, que é o Pedro, que é um centroavante do mais alto grau de refino, fica fácil jogar, 48% dos gols do Flamengo no ano por causa do Pedro, essa é a diferença, né, um cara que até então era pra muita gente reserva, do Gabigol, que estava fazendo panelismo investear no Flamengo recentemente, perdeu a vez, agora está aí, pode até sair do clube, o Flamengo nem sente falta dele mais, porque esse cara que entrou é um monstro de centroavante e que ajudou a resolver o jogo com o Luiz Araújo no 2x0. Então, esse é o resumo das duas realidades, um Flamengo que é líder do Campeonato Brasileiro, que tem um técnico acostumado também a ser campeão como era o Abel Ferreira, que não vai perder essa vantagem do setor ofensivo, aliás, na liderança do campeonato para outros rivais, quando o Flamengo abre vantagem e pelo elenco que tem, pelo técnico que tem, vai ser difícil perder, um Flamengo que encaminhou demais a vaga dele na Copa do Brasil, não vejo o Flamengo tomando dois gols de diferença para um jogo ir aos pênaltis no Allianz Parque, ou muito menos três para ser eliminado diretamente, não vejo, acho que se o Flamengo perder na semana que vem por um gol de diferença, olha lá, mas acho bem difícil até que o Flamengo perca o jogo do Palmeiras, tendência até que não me surpreende se conseguir uma vitória novamente, e um Flamengo que na Libertadores tem um adversário, repito, acessível, desde que não faça bobagem no Maracanã, não vai fazer pela atuada do Flamengo contra o Bolívar para avançar as quartas de final e ter uma chance enorme de brigar de novo pelos três títulos da competição, Copa do Brasil que está com um pé e meio classificado, Libertadores e um Campeonato Brasileiro do qual ele começa de novo a se distanciar dos rivais, e para o Palmeiras fica a lição, não saber se renovar pode ser um duro golpe e evidentemente uma dura lição a ser aprendida numa temporada que poderia e tinha tudo para ser diferente, mas que pode acabar com essa bola abjeta que o Palmeiras tem jogado, diferente da do Flamengo que é excelente, ao final de agosto. O Palmeiras